Planejamento Móveis. Na minha opinião é uma loja muito bonita, trabalha com móveis de extrema qualidade, faz sucesso, tá? As pessoas que compram aqui ficam bem satisfeitas, isso a gente sabe porque acabam parando na rua pra elogiar o serviço de vocês, é joia, viu Marcos? E tem preço bom. Na mercadoria que eles apresentam, que é assim, uma mercadoria classe A, sabe, belíssima, bem trabalhada, eles arrepiam, ainda facilitam o pagamento, não é verdade? Com certeza, você pode escolher como você quer pagar, quando quer começar a pagar, quer começar com o décimo terceiro, se precisar, vem aqui, a gente vai negociar o que precisa. Por exemplo, nesse conjunto de canto, o que você pode fazer pra gente? Olha, nesse conjunto, pra dar uma ideia, 10 pagamentos de R$169,00 esse conjunto inteiro de canto. Vale a pena, você vai pagando devagarzinho, você leva pra dentro da sua casa um super conjunto estofado, aquela coisa de comprar aos pouquinhos até, vale a pena nesse caso, porque você vai levar um móvel lindíssimo pra dentro de casa, não é verdade? Você faz uma parcela pequenininha, em mais vezes, e compra mais coisas. A gente vê as pessoas... Eu fiquei pra queirando essa sala de jantar aqui, mostra um pouquinho, Luiz, olha que sonho que tá, gente, que trabalho lindo! Agora vem pra cá, tem uma outra mais clássica, pra um ambiente mais compacto, já que hoje os apartamentos são pequenos, né? De repente você tá procurando essa mesa, achei pra vocês, olha, mesa toda trabalhada em mogno, com filete em marfim, centro de rádio, que acompanha seis cadeiras, tá saindo quanto? Dez de cento e dez. Dez parcelas de cento e dez. E eles funcionam todos os dias, de segunda a sexta-feira, qual é o horário? Segunda a sexta a gente fica até as dezenove e trinta, e no sábado e domingo até as dezenove horas. Domingo... Ah, tá, endereços. Joaquim Floriano, 931 Itaim, e lá na Salim Faramaluf, 3007, no Tatuapé. Telefone? 822-5909. 822-5909. Uma sala de jantar como essa, eu sei que você merece, então vem a desfrutar desse prazer na planejamento, eu tenho certeza que você vai adorar essa loja. Pode servir o jantar. Pode servir? Pode.